Queridos amigos e amigos, sou o David Charly, advogado. Estou aqui hoje no lixão da cidade de Niquelã de Goiás para gerar uma reflexão no Dia Mundial do Meio Ambiente. Queremos conscientizar os nossos gestores para que possam criar medidas emergenciais para resolver essa questão de saúde pública e dano ambiental. Temos o artigo 47 da Lei nº 12.305, promulgado em 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Devemos corrigir os erros e criar mecanismos para que possa resolver esse problema de forma emergencial.